Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Matheus e eu sou a Mara, essa aqui é a Cacau e esse aqui é o Murat, dá uma olhada aí, estamos com novidades, temos um vizinho novo hoje por aqui, outra novidade é que nós estamos dormindo dentro da oficina do meu cunhado e mais uma novidade é que a gente comprou umas cadeiras que está em processo de montagem. Consegui. Pra quem não conhece, que é difícil, quem não conhece esse cara aqui né, o cara já está famosão aí pelas redes sociais né, dando uma volta ao mundo de Honda Pop 100 e a Cacau é fã dele aí, pra quem não sabe, essa louca gosta do Tibola, isso é verdade, mais uma coisa né, a gente chama ele de Tibola, todo mundo chama ele de Murat, porque a gente é mais íntimo né, pra quem não sabe, Tibola não é um xingamento também, é o sobrenome dele, e aí ficou feliz com a visita? Fazia, fazia uns 5 meses que a gente não via esse louco aí mais ou menos né, e nós estamos marcando se encontrar na estrada ainda, mas isso aí é papo pra outros vídeos lá na frente né, vale a pena. Tchê, só queremos agradecer a visita aí, que daqui a pouco tu vai estar de saída, que tem compromisso, um prazer te rever mais uma vez. Chega, esse é um problema, o cara se é elegante. Ô Cacau, tu puxa o saco mesmo né? Não, ela sabe, ela é minha fã né. Obrigado pela parceria e por tudo aí tchê, tamo junto, beleza? Ô, vou deixar o canal dele na descrição também aí pra casa, alguém não conhece ainda, corre lá e clica que vai direto pro canal dele lá e dá uma força também, valeu! Tá elogiando tanto assim, vocês vão chegar lá, vão ver que é propaganda de fãs, não vão gostar né. Mas o que eu quero dizer, é que daqui a pouquinho, quando amanhecer, nós vamos finalmente mostrar a cidade, a gente tá prometendo já faz um tempo aí, tamo só enrolando. É ou não é mulher? Isso aí, vocês vão conhecer a minha cidade de Natal. Como é que é o nome dela? Maravilha, porque eu sou maravilhosa! Depois dessa aí, vamos voltar só amanhã! Então, como nós tínhamos prometido, agora já é outro dia e vou mostrar um pouco da nossa cidade maravilhosa, como diz a barra, né, pra vocês. Então a gente já tá aqui no trevo de entrada na cidade, tamo dentro da Kombi, inclusive, por causa do barulho, muito barulho dos caminhões aqui do lado. Mas esse aqui fica, é o pórtico da cidade, aqui do ladinho, já bem pertinho, tem uma cachoeira e a gente vai deixar algumas imagens de drone pra vocês dar uma olhadinha agora. Maravilha. 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 E agora, depois dessas imagens aí, vamos conhecer um pouco da cidade. Vamos dar umas voltas e mostrar algumas coisas aí pra vocês. Isso aí, nós já estamos no Maru agora, que é da Indumetal, né, na Brasa, Protatu. Essa aqui, pra quem não sabe, é a empresa que eu montei a Kombi, né, várias partes dela, inclusive. Aqui agora é outra empresa que foi alugada o baracão. Mas o que a gente não fez lá na garagem de casa da Kombi, a gente fez dentro desse baracão aqui, ó. Esse de Tijola Vista, mais especificamente aqui no último baracão. Então, mais uma vez aí, obrigado a todo o pessoal aí da empresa na Brasa. E vamos continuar um pouquinho mais pra frente agora pra ver o que mais tem nessa cidade aí. Que não é muito, mas o pouco que tem nós vamos mostrar, né. E agora nós chegamos aqui no Parque de Exposições, aqui do município de Maravilha. Esse, então, é o famoso Tomatão. E vocês vão ver aí nas imagens aéreas que o Mateus fez, o porquê que ele tem esse querido apelido de Tomatão. Porque olhando de cima, realmente ele parece um tomato. Aqui é um campo de futebol, então um estádio. E o nome dele é Estádio Oswaldo Werner. Foi feito a homenagem pro seu Oswaldo e ficou bem legal. Aqui na época que eu era adolescente aí, minha infância. Então nós jogávamos moleque bom de bola. Era uma fase bem boa. Nas arquibancadas na época não era coberto nada, então a gente se divertia por aí. Aqui também, se vocês observarem ao redor do campo, tem uma pista de corrida. Onde a gente participava também das maratoninhas. Na minha fase da adolescência e da infância, eu era mais esportiva. Então eu participava de vários esportes, inclusive a maratoninha. Eu fui até uma vez correr lá em Florianópolis. Foi a primeira vez que eu fui ver a grande Florianópolis. E a primeira vez que eu fui ver a grande Florianópolis. E no início do século XX, toda a região do Oeste, não só a região aqui de Maravilha, mas todo o Oeste, era ocupado por aproximadamente 90% de florestas, de pinos. E daí, a partir de 1925, colonizadores gaúchos começaram a vir para essa região, dividiram tudo em vários lotes. E aí começou a ser extraídas as madeiras, justamente para a parte da construção civil. E até mandando madeira para fora daqui da região também, para o Paraná, inclusive. E levando de volta para o Rio Grande do Sul. Então essas florestas foram diminuindo e dando lugar às cidades que hoje existem aqui na região, como Tigrinhos, Cuéporã, Pinhalzinho, Maravilha, entre outros. E os vilarejos foram crescendo e no dia 22 de julho de 1958, Maravilha tornou-se um município. E tem um outro lugar aqui de Maravilha, que todo município que se preze, que é daqui, conhece, né Mara? É isso aí, e tem que vir conhecer, se não conhece ainda, né? Que é esse famoso caminhãozinho aqui. Esse caminhão diz ser o primeiro caminhão do município. E em 2015 eles fizeram uma revitalização na praça, mudaram a praça e também reformaram o caminhão. Ele era verde, agora colocaram esse azulzinho nele e colocaram ele... Na contramão. Na contramão, é. A gente que era acostumado aqui, desde pequeno a gente via esse caminhãozinho virado para o outro lado. De repente chegar ele aqui, tá de outra cor, e na contramão? Não foi legal, é bem... É estranho mesmo, porque a gente entrava na cidade e sempre olhava o caminhãozinho verde virado para o lado de lá. E daí depois, então, nessa data que a Mara acabou de falar, eles modificaram ele para o DK, né? Na verdade, esse era isso aqui, porque a entrada da cidade é de lá, então quem vem dá de frente para o caminhão. Nesse lado aí dá para concordar. Mas a gente era acostumado sempre do outro lado, depois que foi mudado, parece que ficou um negócio que não está certo. Né, Mara? É verdade, não está certo. E a colonização de Maravilha foi feita basicamente por alemães, tanto é que vocês já percebem o nosso sotaque bem esquisitinho, né? Mas todo mundo fala por aqui da mesma maneira que a gente fala. E também por italianos, mas o que é mais relevante, mais forte aqui ainda são os alemães. E também aqui a religião mais predominante é a católica, os evangélicos e os luteranos. Aqui é o hospital do município, então o Hospital São José, onde eu trabalhei um tempo aí da minha vida também. E aqui do lado de cá é as clínicas médicas, onde eu trabalhei também. Então a maior parte da minha vida de trabalhadora foi aqui nessa esquina. E aqui, esse consultório, doutor Evandro Nicola, foi onde eu trabalhei a última clínica que eu trabalhei. E a cidade de Maravilha está em constante desenvolvimento industrial, principalmente, muita construção civil. Inclusive a gente está chegando agora no loteamento que é novo aqui. E isso fez com que ela se tornasse um polo micro-regional aqui da região, né? Polo micro-regional vai ser da outra. Tanto em questão de indústrias, como de fornecimento de matéria-prima para alguns tipos de indústrias também. E esse é o famoso Moro do Seminário. Na verdade, agora ele já está sendo mais destruído por causa desse loteamento que está acontecendo aqui. Mas aqui para cima dá para ter uma noção. E dizem que foi aqui em cima que chegaram os primeiros colonizadores, onde eles olharam para baixo. Que dá para ter uma vista da cidade toda. E falaram, que maravilha! E assim, dando o nome do município. Essa aqui é a Avenida Araucária, a avenida mais famosa da cidade. E como toda cidade pequena, alguma coisa a gente sempre era uma para fazer. Na época que a gente era mais novo, jovem e tal, e mais da loucuragem. A gente falava, vamos fazer o que no final de semana. Daí culminava na galera, vamos sentar na avenida. Fazia umas pipoca, um tererê, um chimarrão quando era mais frio. E vinha sentar na avenida. E até hoje, esse é o programa principal aqui da cidade, né? Claro, tem festa, tem uns pubs, tem umas danceterias por aí, né? Até na região também. E em Maravilha mesmo, tem algumas. Mas assim, de fim de semana, de tarde, o que o pessoal faz é vir sentar na avenida aqui para tomar chimarrão e olhar as pessoas passarem. Então, Maravilha é considerada a cidade das crianças. Mostrar para vocês aqui um monumento que tem aqui das crianças para representá-los. E aqui também é a praça onde fica o ginásio municipal. Lá atrás, então, é o ginásio municipal, onde tem os jogos e tudo, que é mais quadras, né? Que tem aqui na cidade. E lá embaixo é o estádio do campo, então, onde eu mostrei para vocês. Falando, então, um pouco do porquê é a cidade das crianças. Em 1970 foi considerado a cidade que mais tinha crianças aqui na região. Então, a cidade onde tinha mais crianças matriculadas no município. Aí foi considerada a cidade das crianças. Foi feito esse monumento aqui, então, para deixar aqui de modelo aí da cidade das crianças. Um menininho com a bola, um menininho lendo e um cachorinho aí, ó, para representar os nossos doguinhos. Aqui tem uma pista de skate, então. Foi construída e inaugurada não faz muito tempo. Foi inaugurada em 2020. Tinha uma outra pistinha menorzinha lá na praça da matriz aqui, né? Na praça principal da cidade, bem no centro da cidade. E agora foi desativada aquela e foi construída essa aqui, inaugurada. Então, aí, para o pessoal poder brincar também com os skates, bicicleta, patinete. Ficou bem legal. Essa pista de skate que a Mara acabou de mostrar aqui, ela tem o nome de Gabi Vendrame. Ela era uma menina aqui de maravilha que sofreu um acidente, acabou falecendo. E ela era bem parcerona, inclusive, nos dias lá que teve o acidente dela, eu estava fazendo meus estágios da faculdade e ela era minha professora lá nos estágios. Só que eu acho que é uma baita de uma viagem que a prefeitura não colocou uma foto sequer dela aqui na pista de skate. Tem uma foto de várias meninas ali, umas piazadas brincando. Mas uma homenagem que é para ela, foi escrito só o nome desse tamanho numa plaquinha. Não entendi, mas enfim. E já aproveitando o gancho aí que estamos na cidade de maravilha, queremos agradecer aí o seu, o seu e a esposa que trouxeram presentes para nós de dia de Pásco aí, porque são nossos fãs. Então, muito obrigada aí, valeu, adoramos muito, vamos tomar muito chimarão aí. Eles seguem a gente no canal, nós não conhecia ainda, daí ele viu que a gente estava perto do mercado e tal, acabou aparecendo lá em casa. A gente já criou até uma amizade, trocamos o WhatsApp, conversamos bastante. E mais uma vez, que a Marja falou, obrigado pelos presentes, a gente ganhou erva, cunha de chimarão e bomba, né? Isso aí. Agora a gente vai passar um inverno mais quentinho com esse chimarão aí, valeu ao seu brigadão e à tua esposa também. Um abraço para vocês, tá? E já também, aproveitando o gancho aí, agradecer os presentes aí que ganhamos aí da minha sogra, da minha cunhada, da Michele Littmann aí, que vieram até nós trazer um presentinho já que nós tínhamos chegado em casa, né? Isso aí, valeu mesmo, obrigado para todo mundo aí. E essa é a praça principal da cidade, a praça da Matriz, que a gente chama, né? Que é onde tem a igreja católica, então fica bem no centro da cidade. E aqui tem uma estátua que nós vamos mostrar para vocês agora, que é a estátua onde é uma criança e um pássaro. Que é o símbolo, então, da cidade das crianças e que ela é livre, que representa o pássaro, né? Uma criança livre. Mas essa estátua... Não parece uma criança. Falando bem a verdade, ela não parece uma criança e ela é assustadora, eu sempre tive medo dela. Não, eu nunca vi bem de perto, tipo, já tinha visto para não lembrar, mas agora que eu vi, essa estátua tem até teta, cara, isso não é uma criança. Então, essa é a estátua que representa a criança com um pássaro na ponta, lá, ó. Representando a cidade das crianças. Realmente, vou chegar mais pertinho aqui para vocês verem. Ela é toda feita de peças antigas, é, peças velhas, tudo. Lá o mamão e ali em cima o pássaro. Vem para cá por causa do sol. Isso aí. Amei. Estava lendo ali o nome do monumento, que é a criança e o pássaro é o nome. Mas como a gente já falou, já mostrou, não parece a criança. Até compara a altura aqui, ó. Eu tenho 1,82. Olha a altura da criancinha, né? Mas enfim. Agora a gente vai fazer o quê? Não tem mais muito o que mostrar na cidade, né? É, nós vamos ver se nós achamos aí o último ponto turístico. Se nós conseguir, vai aparecer no vídeo aí. Que hora foi você chegar. Vem aqui, Mara, vem aqui. Tá gravando? Tá gravando. Olha o que modernagem, ó. Nós vamos explicar. Sabe por que nós íamos passar aqui agora? Porque nós estamos fazendo um vídeo sobre maravilha e mostrando os pontos turísticos da cidade. E esse aqui é o último. É um ponto turístico. Sei, deve ser, né? Então, viremos mostrar aqui. Você tá falando sério? Mas se tiver, mas... Ele tá falando sério mesmo? Mas tu só vai ver ele aqui se tu tiver sorte. Porque ele já tá indo de novo. Nós tivemos sorte. Encontrar o ponto turístico de Maravilha e Maravilha não é pra qualquer um. Tem que ser um negócio bem especial mesmo, né? Tu já gravou o Mudinho do Engel? Não, achei o cara. Ah, e aí? Tu acha que eu sou mais celebridade que ele? Beleza. Já mostramos mais um ponto turístico. Agora vamos partir pro próximo. Esse é o mais feio. Olha aí, minha gente. Começamos o vídeo gravando com o Tibola por perto. Com o Murat, né? Todo mundo conhece. Terminamos com o ponto turístico da cidade também. A gente só passou aí, na verdade, pra lá me incomodar, vamos apiar. Mas, como vocês viram, Maravilha não tem ponto turístico, né? O único que tem é aquela cachoeira. A gente mostrou bem no comecinho do vídeo. A gente não foi até lá porque choveu muito ontem. Então, nós não íamos. Se encher os pés de mar, até as canelas. Mas tem vídeo no canal. É só voltar uns vídeos aí, não? Isso aí, eu tinha esquecido. Tem vídeo no canal. Tipo, uns vídeos antes ainda de começar a nossa viagem. A gente mostrou, não só essa, mas umas duas cachoeiras que tem aqui por pertinho, né? Mais no interior daí, né? E tem umas que são bem bonitinhas aqui também. Vale até a pena conferir. Que a gente vai passando por aqui. Aquela cachoeira do Parque Hotel lá, é só deixar o carro bem onde a gente parou ali. E ir lá, que é livre acesso, gratuito e bem fácil de chegar lá também. Isso aí. Beleza? Então, mostramos tudo que deu pra mostrar de maravilha. Queremos agradecer a quem já tá assistindo esse vídeo até o final. Curta, comenta, compartilhe. E até o próximo vídeo. Hoje eu falei tudo, né? Valeu.